Capitão aqui! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Jogando Stranger Deep. Já vou deixando o like e se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito. Mais um episódio aqui da nossa aventura nas ilhas, solto no mato. Deixa eu lembrar aqui os comandos, as coisas que eu tô jogando tanto jogo que eu já nem lembro mais. Tá, tô vendo aqui os atalhos. Vamos que vamos galera, mais um episódio aí dessa loucura. Esse episódio de hoje a gente precisa farmar muita madeira, galho e troncos pra tentar evoluir aqui as coisas, tentar fazer a nossa jangada finalmente. Já explorei bastante, já fiz muita coisa, mas até agora tudo sem jangada. Então vamos que vamos, obrigado a todo mundo que tá acompanhando essa nossa saga. Valeu demais! Mais episódios saindo aí diariamente. Vou deixar o episódio anterior passando no card, se você tiver perdido aí o episódio anterior, vai tá passando aí no card. E vamos lá galera! Essa ilha aqui é bom que eu consigo muita fibra nela. No último episódio a gente já pegou um monte de fibras e pelo visto elas vão respawnando. Pegar aqui o tronco, palmeira. Simbora galera, simbora galera, fazer aquele farmzinho. Essa é a parte mais repetitiva do jogo, acredito eu. Mas depois a gente vai descobrindo mais e mais coisas aí nos... Nesse episódio mesmo a gente ainda vai ir pra mais algumas ilhas. Pelo menos mais uma ilha eu quero ir. Então simbora, pegar aqui o... Ah, essa aqui veio até a fruta de yuca. Beleza! Pegar um coquinho aqui também. Palmeira, palmeira eu tô precisando demais que o nosso negócio de água lá tá sempre precisando. Deixa eu até ver como é que eu tô aqui de... Ih, rapaz, eu tenho que beber água. Então vamos pegar bastante palmeira. Nossa, meu machado acabou. Meu machadão querido. Acaba de se destruir. Eu já vou até voltar lá pra tentar fazer outro. A faca também foi de base. Eita nozes. Então vamos lá. Já tava imaginando mesmo que eu gastei muito esses... Negócios aí, já tá um tempão que eu tô usando eles. Olha o tubarão aí, pessoal. Olha o tubarão do outro episódio. Você tá doido? Deixa eu lembrar as coisas que eu tenho aqui que eu nem lembro também. Tá. Ah, tem umas palmeirinhas aqui. Vou até pegar. Pra gente adicionar aqui. Bebeu uma aguinha, né? Faz parte. Acho que agora a gente já começa a recuperar a vida com essa quantidade ali. Deixa eu guardar aqui as fibras que eu peguei. Ó, já enchi ou não? Não. Milhas. Meu cantil tá com zero porções também. Guardar aqui esse coquinho. As plantinhas por enquanto eu tô deixando aqui, né? Nesse... Nesse lado. Filha de galhos. Soltar esse tronco aqui também. Ó! Ó o tronco em pé, pessoal. Esse jogo. Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Já vou fazer logo uma... Ferramentazinha dessa. Ah, deixa eu fazer as flechas. Porque eu tinha gastado as minhas flechas. Fazer três igual da outra vez. Aí, ó. Três flechinhas. Beleza. Agora vamos ver como é que vai ser aqui pra gente fazer... Pedra? Pedra eu tô com dezesseis ainda. Show. Vamos lá. Quero fazer a faquinha de novo. Pegar aqui uma corda. Faquinha, faquinha. Tá aqui. Machado bruto. Deixa eu ver se a gente já tem o outro machado. Ó, já tem o outro machado, pessoal. Mas eu preciso do machado bruto pra fazer o outro machado. Ah! Faz sentido. Vamos lá. Pegar mais uma corda. Duas, na verdade. Vou fazer o machado novo, galera. Machado... Mais brabo do que aquele que eu tava usando. Cadê? 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 Mais uma ferramenta de pedra. E eu vou ter que gastar uma corda de... Couro também. Que eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ih! Acabou minhas cordas de couro. Deixa eu ver se consigo fazer. Aqui, ó. Consigo. Beleza. Machado aprimorado. Eita, nozes. Deixa eu já até equipar ele aqui. Equipei na setinha pra direita. A faca... A faca. Eu vou continuar deixando ela pra cima ali. Que louco, que louco. O que mais que eu posso criar, será? Deixa eu ver aqui. Enxada bruta já dá pra fazer também. Lança aprimorada. Vou fazer essa lança aqui, gente. Fazer a lança aprimorada. Vou precisar de mais um couro também. Cadê? Cadê a lança? Não apareceu. Essa chuva é complicada. Essa ilha aqui chove demais. Você tá doido? Nice. Mais uma arma poderosa aí, ó. Tá doido. Ó, agora temos essa lança melhorada. E o machado... Melhorado. Acho que tá bom. Deixa eu guardar aqui essa... Corda. Já vou beber mais uma agulha aqui. Que eu tô precisando. O que mais que eu posso guardar? O restante eu vou ficar comigo mesmo. Não gosto de ficar guardando muitas coisas. Deixa eu dar um save, né? Vamos lá pegar mais recursos. Esse jogo, depois que a gente pega a manha de evoluir... É uma delícia, pessoal. É uma delícia. Mais fibras é importante. Ah, tem um galho aqui também. Uma fibra aqui dentro do outro... Dentro do tronco. Show de bola. Cortar essa palmeira aqui. Pegar bastante palmeira pra gente ficar fazendo aquela água. Ó, lá. Ó, esse machado já ficou bem melhor aí também. Ficou top. Pegar aqui a palmeira. Tem mais fibra, tem coco ali também, ó. Show demais. Tô sem espaço já? Tô sem espaço. Deixa eu ver se eu não soltei nada aqui, né? Não, pelo visto não. Ah, eu cortei a palmeira aqui. Acho que é melhor a gente ir pegando ela assim, ó. Isso aqui não vai dar? Acho que não. Agora deu. Direto assim acho que não dá, pessoal. Acho que a gente tem que cortar primeiro e depois pega. Aqui eu já dou umas batidinhas nela. Já pego. Maravilha. Mais fibra pra gente. Nossa, essa ilha dá muita fibra, pessoal. Essa ilha aqui... É por isso que eu decidi morar aqui, que toda hora eu consigo as fibras. Bom demais, ó. Já tem 11 aqui. Notou? Eita, nossa. Eu vou até fazer corda, então, ué. Pera aí que assim vai ficar difícil. Aí, agora sim. Deixa eu passar as cordas pra cá. Esse tronco. Deixa eu ver se dá pra fazer a pilha aqui também. Dá, ó. E a palmeira, acho que eu já vou cortar todas elas aqui. Pra gente já colocar ali no destilador de água. Tudo equipado, bonitinho. Aí, ó. Agora sim. As palmeiras eu não sei se vão ficar voltando nessa ilha, mas eu espero que sim. Que a gente ainda precisa de muitas. Deixa eu até encher meu cantilho aqui também pra deixar ele preparado. Beleza. Ó, agora deu pra pegar bastante e ainda tem mais essa aqui. Cortar ela logo. Nossa, esse machado aqui. Esse machado já facilitou demais as coisas. Bom demais. Ó, já encheu mais uma água lá. Deixa eu já pegar... Mais uma porção. E vamos continuar farmando. Deixa eu farmar pra esse lado de cá agora. 3 e meia da tarde. Caranguejinho passeando ali. Mais um aqui. Deixa eu matar logo. Eita, nós. Aí. Vamos lá. Quero pegar bastante tronco e palmeira, pessoal. Vou derrubar todos esses aqui. Pra gente pegar. Ramo de palmeira. Não, quase quebrei ele de novo. Quase cortei, né, no caso. Ó. Que delícia. Aqui já não dá pra levar, porque é muito. Ah, cortou a palmeira de novo. Que saco disso acontece. Pegar aqui os matinhos. Ó, ó o javali aí, ó. De volta. Ó o homem aí de volta. Toma. Daqui a pouco o papai dele respawna também. Aquele lá a gente tem que tomar cuidado. Cadê? Homem. Tu é rápido demais. Subiu. Aí, foi de base. Acho que dá pra eu ir levando ele também. Aí, ó. Igual eu fiz com o pai dele. Vamos deixar eles... Ai, o que foi isso? Ah, o caranguejo. Que susto. Achei que era um bichoso. É só um caranguejinho. Cadê os troncos? Troncos, troncos, troncos. Tá aqui. Aqui até que não tem tanto mato. Não tá tão difícil de ver as coisas. Mas eu acho que o mais interessante é a gente fazer uma base... Meio que no meio da areia, pessoal. Eu acho que na areia deve ser bem legal pra gente conseguir enxergar as coisas mais fáceis. Vou colocar aqui as palmeiras. Essa aqui deixa eu usar pra encher ali, que já deve estar precisando. Maravilhas. Deixa eu ver se o cantil pega mais, que eu nem lembro. Não, é que ele já tá no máximo. Show. Tá bom. É... 5 e 20 no jogo. Acho que não vale a pena a gente ir pra nenhuma ilha agora. Ó, deixa eu até pegar o pássaro aqui. Então a gente vai ir pra ilha depois, gente. Depois. Vamos continuar farmando que eu ainda preciso de... O máximo de coisas possível ali na base. O caranguejo que se criou armado. Caranguejo me assustando toda hora, pessoal. Vou pegar esses aqui que eu tinha deixado. Tem um coco aqui também. Fiburas. Aqui já não dá pra levar. Tá. E uma coisa que eu não tô conseguindo encontrar mais é pedra, né? Tô preocupado com as pedras. Depois a gente vai ter que pegar o máximo de pedra possível aí nas ilhas. Porque parece que não tá respawnando, não. Fazer um monte de cordas aqui já. Porque tá cheio de fibra, né? Aí já vamos guardar elas. Ó, o destilador a gente já adiciona mais. E escureceu, hein? Escureceu. Já. Vamos fazer o nosso esqueminha aqui da fogueira. Tá vazio. Deixa eu pegar ali dois galhos. Já é suficiente. Vamos acender aqui pra ficar clarinho. E vamos comer esses bichinhos aqui. O bom dessa ilha é que fica reaparecendo javalis, né, galera? Aí eu consigo também o couro, ó. Vou pegar o couro dele aqui agora. Eu acho que até esse pequenininho aqui ele me dá três de couro. Vamos pegar tudo aqui. Pegou a carninha. Maravilha. Ah, eu acho que eu nem precisava ter pego todas as carnes, né? Deixa eu fazer as médias. Que é melhor. Essa outra provavelmente eu vou deixar ela estragar. Bora. Mais um dia sobrevivido. Vamos que vamos. Obrigado aí todo mundo que tá acompanhando essa nossa saga. Lembrando que o jogo tá disponível no Game Pass. Tanto do PC como do Xbox. Estamos jogando aqui na versão do Xbox. Aproveita o game também, pessoal. O jogo no começo dá um certo medinho. No começo é tudo complicado, mas o jogo é bom. Essa carninha aqui até que eu queria fazer ela, mas eu vou soltar ela longe. Que não vai dar nem tempo de eu comer, que a gente vai ir pra outra ilha. Soltar ela aqui mesmo, tá bom? Dá aquele save, né? Não podemos esquecer. Ih, as caixas tudo caindo, ó. De novo. E agora, gente, eu vou ver aqui o que que eu vou levar. Não sei se eu vou levar alguma caixa dessas. Eu acho que não. Acho que agora a gente não... Não precisa levar nenhuma caixa. Porque eu vou tentar ir em alguma ilha mais próxima mesmo. Vamos só ver aqui como é que é a questão do barquinho. Ver se a gente consegue fazer, finalmente. Ó, precisa de uma amarra e 14 galhos ali. É... A base... As boias eu não consigo fazer nenhuma ainda. Então eu tô achando que eu vou ter que explorar mais ilhas. É, eu não consigo fazer as boias ainda. Então a gente vai ter que explorar mais ilhas daquele jeito mesmo, gente. Na loucura, na loucura. Vamos olhar aqui a bússola pra gente lembrar quais que a gente já foi. Aquela do NW a gente já foi. Aquela lá do SW nós já fomos também. E a do SW a gente já foi também, gente. Ó, o pássaro acabou de ser pego aqui e deu um barulhão. Que susto. Tem aquela ilha ali do norte, ó. Essas ilhas aqui do norte, NE. Tudo aqui pra cá a gente não foi ainda. E tem um negócio gigante lá na frente, né? Tem um bagulhoso gigante lá. Deve ser uma ilha gigante. Vamos, vamos pro norte. E aí depois eu preciso voltar pro sul, obviamente. Então vamos lá. Só preciso lembrar que a minha ilha está no sul. Pra não dar ruim. Torcer pra nenhum tubarão pegar a gente também. Aquele mesmo esquema. O esquema aí dos últimos episódios. Eu já queria ter feito um barquinho, talvez uma base também. Mas por enquanto eu não tô achando que vale a pena. Por isso que a gente ainda não focou nisso. Mas o barquinho a jangar no mais imediato possível eu vou fazer. Eu só preciso encontrar esses... Aquelas boias que eu tinha encontrado quatro delas. Eu preciso encontrar mais. Ih, rapaz. Acho que começou a musiquinha do tubarão. O tubarãozinho tá colado na gente já. Vai, vamos que vamos. Ó, essa ilha parece que vai ter um barcão do lado dela. 9h15 da manhã. Solzinho rachando. Tomara que não comece a chover do nada também, que fica bem mais difícil. Simbora. Não tô editando muito essa série. Tô deixando... Um tamanho padrão mesmo pra vocês verem como é que é aí a experiência do jogo. Pelo feedback de vocês também. Essas partes assim demoram pouco. Às vezes... É atacado, às vezes não é atacado. Eu acho que se o tubarão atacar a gente também não é tão difícil de... De se livrar. O negócio é só ficar de olho nos status mesmo. Pelo que eu tô percebendo, a gente tem que ficar muito de olho nos status. E não fazer essas coisas aqui. Se tiver com vida baixa, alguma coisa assim, não vale a pena fazer. Vamos lá, estamos quase chegando. Qualquer coisa o cantinho também tá com 3 gotas. Isso é bom demais. Aquele cantinho de couro ali. Olha, essa ilha parece que vai ser louco, gente. Essa ilha aqui parece que vai ser top. Eu acho que eu já vou chegando e explorando aquele náufrago ali. Depois também a gente pode pegar ele como marcação pra poder ir pra nossa base, né? Nossa base tá no sul, na direção desse mastro aí. Olha aquilo lá, gente. Parece que é um navio gigantesco. Também quero ir lá, também quero visitar aquilo ali. Que doido, a gente vai chegando perto e vai ficando mais monstruoso ainda o negócio. Tá doido. Da hora demais. Ixi, começou a musiquinha de tubarão, mas eu vou... Vou explorar aqui. Vou fingir que não tem tubarão. Ah, esse navio aqui parece o que a gente visitou no outro episódio, né? Opa, opa. Já temos uma caixinha aqui. Parece que tem um monte de coisa que eu não tinha pego. É igualzinho o navio que a gente explorou no outro episódio. Entendi. Sai fora, tubarão. Eu já matei seu irmão. O bicho tá brabo, o bicho tá brabo. Será que eu vou ter que matar ele igual o irmão dele? Não, não vou encarar esse aqui, não. Não vou encarar ele, não, que ele tá brabo demais. Meu Deus, meu Deus. Ó. Passei do lado do bicho. Eu sou louco. Ave Maria. Me deixa em paz, tubarão. Ó, tem mais uma caixa aqui. Gente do céu, essa ilha parece que tá boa, hein? Ó, essa daqui tem couro, arpão. A outra caixa parece que tá cheia de coisas. Já, já a gente vai ver. Ó, já tô vendo pedras. Pedras eu tô precisando demais. Deixa esse tubarão sair. Vamos dar uma explorada aqui primeiro, ó. Nesse... Nesse barquinho de cá. Uh! Justamente o que eu precisava. Justamente o que eu precisava, galera. Vamos pegar isso aqui logo. Pra gente finalmente conseguir fazer o nosso barquinho. Olha só a peça de motor de veículo. Hihi! Que delícia! Já vou fechar isso aqui. Ó, parece que tem mais coisa aqui também, né? Vamos ver se tem... Ó, tem uma caixa. Eita nós! Esquilha da... Nossa! Binóculo! Lanterna! Sinalizador! E ainda veio aquela raçãozinha que é boa demais! O melhor de tudo é a gente poder carregar, né? Agora eu tô cheio. Agora eu já não consigo carregar mais, mas... É muito bom a gente poder carregar tudo assim, mais prático. Nossa! Que delícia, velho! Deixa eu matar esse caranguejo aqui pra ele não... Não infernizar a gente. Eu vou deixar as caixas aqui por enquanto. Pedrinhas eu vou pegar daqui a pouco. Vamos só terminar de explorar aquele navio ali. Vai que tem mais coisa ainda, né? Finalmente um náufrago que... Veio bastante coisa, né? Porque os outros... Os outros locais, assim, não tinha vindo tanta coisa não. Nossa! O tamanho desse peixe aqui! Pois eu posso pegar a carne dele, qualquer coisa. Ih, rapaz. Tubarãozinho já ativou a musiquinha do tubarão de novo. Olha ele ali, ó. Ai, ai, ai. Sai fora, tubarão! Deixa eu explorar aqui, homem. Ah, tô achando que aqui não tem mais nada não, pessoal. Se bem que deve ter como ir ali, né? Eu acho que deve ter um jeito de entrar ali também. Só que o meu vigor acabou. Ah, não. Parece que tá destruído mesmo. Eu tô quase afogando. Ai! Vambora, vambora daqui. Vambora, porque esse tubarão tá... Tá me querendo demais esse tubarão. Vambora, vambora. Isso é louco. Ó, nossas caixinhas estão aqui. Eu tô com bastante espaço ainda. Vou só dropar essas duas coisas aqui também. Deixa eu ver se a boia dá pra fazer pilha, talvez. Não. Ixi, pior que ela vai ficar... Ah, tá. Ela estando aqui tá de boa. E vamos lá. Vamos pegar o máximo de coisa possível dessa ilha aqui. E meter o pé, pessoal. Pedra, principalmente, eu tô precisando demais. Tem galho aqui também. Não sei se vale a pena eu pegar, mas... Eu acho que eu vou pegar tudo. Palmeirinha. Mais um galho. Cara, veja. Tem um tecido ali na frente, ó. Tem essa plantinha também. Por enquanto, eu tô só pegando essas plantinhas. Que eu acho que pode ser útil depois. Ó, mais um tecidinho. Delícia demais. Muita pedra. Opa, mais uma plantinha. Outra plantinha. Essa aqui eu nem lembro de ter pego, hein. Deixa eu ver. Acho que eu vou soltar o galho, que é menos prioridade agora. É rabo de gambá. Essa plantinha aqui eu não tinha pego ainda não, pessoal. Essa é novidade aqui pra gente. Não dá nem pra coletar mais aquela pedra. Bom, eu acho que eu vou fazer até um alpendrezinho. Vou dar um save nessa ilha também, talvez. Porque parece que ela tá recheada de coisa. Ou, de repente, eu já volto, né. Deixa eu ver aqui o dia sobrevivido. O horário, quer dizer. 14 horas. Acho que vale a pena a gente voltar com o máximo de coisa possível. Deixa eu ver se dá pra guardar alguma coisa nesses baús. Ou tá tudo cheio. Acho que tá tudo cheio, ó. Opa, dá pra guardar nesse daqui. Vou guardar quatro pedras. Mas eu vou ter que ter espaço pra levar eles também, né. Tem esse detalhe. Vamos lá, vamos ver o que eu vou soltar aqui. Esse motor, não sei se dá pra guardar. Ah, dá pra eu pegar esse daqui. Guardar junto com esse. Esse daqui também tem um outro, ó. Nossa, esse aqui vai ajudar demais. Já liberou dois espaços. Guardar essa boia e essas duas plantas ali. Lanterna, acho que tem um outro que tem. É, tem um outro que tem também, ó. Pegar aqui a lanterna. Esse daqui também tem um outro. Eu acho. Não, não tem. Ó, tecido. Dá pra eu pôr aqui. Nossa, já facilitou demais. Acho que essas plantinhas aqui eu posso até soltar. As fibras. Só ver se tem mais alguma coisa que eu poderia guardar junto aqui. Etiquetador. Agora eu posso colocar nome nas coisas. Deve ser a forma de nomear baú. Vamos poder nomear os baús também. Ah, aqui tem mais um espaço, pessoal. Top. Já deu pra guardar tudo. Nossa, o caranguejão gigante ali. Só de olho. Eu tô querendo explorar o restante da ilha. Mas ao mesmo tempo. A gente não vai conseguir pegar muito mais coisa mesmo. E eu tenho medo de salvar. E acabar dando ruim. Então vamos lá. Eu tenho que ir pro sul. Eu acho que é ali mesmo, né. Na direção do mastro. Vambora, gente. Eu vou embora já. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não. Prefiro não salvar nessas ilhas também. Porque... Corre o risco da gente... Morrer, alguma coisa assim. Eu prefiro não arriscar muito. Deixar o save na nossa ilha mesmo. Vamos que vamos. Voltar pra base no meio da tempestade são... 4h20. Não sei se tem muito perigo fazer isso, mas eu acho que dá de boa. A gente é louco. Recuperamos o vigor. Só espero que aquela seja a minha ilha mesmo. Porque toda vez que a gente vai voltar pra ilha assim, dá um medo. O mar tá uma agitação doida. Aí finalmente a gente vai fazer o barquinho, galera. Finalmente a gente vai fazer um barco, pelo menos. Uma jangadinha inicial com essas boias. E vamos olhar os outros itens, né. Pegamos muitos itens novos. Por favor, não caia um raio na minha cabeça. Deixa eu ver os status aqui. Acho que tá tudo de boa. Tudo do jeito. Dias sobrevidos, 13. Itens criados. Animais mortos. Nossa, já morreu 31 bichos. Navios visitados, 7. Ilhas exploradas, 5. Vambora, vambora. Acabou o vigor nessas horas que eu fico com medo. Quando acaba o vigor... Mas estamos quase chegando. Quase chegando. Quase chegando. O maluco tem que ser maluco mesmo para entrar em uma água nessa situação, né. Mas finalmente a gente vai fazer a nossa jangadinha se tudo der certo. Olha o tamanho das ondas. Olha o tamanho das ondas. Olha o tamanho das ondas. Cadê o Wilson? Não, mas eu acho que eu tô na ilha certa. Não é possível. Não é possível que eu fui parar na ilha errada. Ah, eu tô na ilha certa. Olha o meu botezinho ali. Armadilha de pássaro. Uf! É nessas horas que a gente fica aliviado. Tá doido. E agora a gente vai ficar cheio de baú, né. Cheio de... Com esse tanto de baú que eu trouxe, vai ficar mais cheio de coisa ali ainda. Uhul! Dá o save. Acho que eu já vou dormir. No próximo dia mesmo a gente já vai fazendo as carnes. Não tem problema. Ficar um pouquinho com fome. Bão demais. Ó, tem que beber mais água ainda. Deixa eu já... Por enquanto eu já vou soltando as coisas aqui. Plantinhas a gente deixa aqui mesmo. Temos pedra pra guardar. Algum baú desses aqui eu acho que eu tinha um motor também. Deixa eu ver se eu não tô ficando doido. Aliás, acho que aqui... Ah não, é outra coisa. Mas aquilo ali era a bateria. Tá. Então por enquanto eu vou soltar aqui mesmo. Peça de motor de veículo. Eita nozes. Vamos... Recarregar ali o destilador. E eu acho que eu tenho carne aqui, né? Cadê? Ué. Achei que eu tinha soltado um pássaro aqui. Acho que eu vou terminar o nosso tubarão, pessoal. Ele dá carne grande? Será que é a última carne? Será que é a última carne? Vamos ver, vamos ver. Olha, o bicho ainda dá mais carne. Nossa, bom demais. Achei que ele ia acabar agora, mas nem acabou. Colocar só um galinho mesmo. Nossa, o tubarão continuou ali gerando carne pra gente. Ele deve dar mais uma carne só. Porque eu lembro que eu já tinha pego uma outra grande. E essa grande aqui é muito boa, pessoal. Ela enche tudo praticamente. Tá. Ó, mais fibra spawnando aqui. Bom demais. Essa ilha parece que o... As fibras, as coisas respawnam muito melhor. Tem um monte de itens agora pra gente testar ali também. Vamos lá. Uma coisa que eu já sei que a gente vai precisar mais ainda é galhos. Então eu vou pegar aqui os troncos e as palmeiras, igual àquela hora. E a gente tenta finalizar esse episódio aí com a nossa jangadinha. Vamos que vamos. Deixa eu beber esse coco aqui. Que já ajuda também. Vamos embora. Palmeira. E mais dois troncos aqui pra gente. Esses aqui eu já vou chegar cortando eles. Soltar tudo por aqui mesmo. Cadê aquela pilha? Aqui, ó. Pilha de coco vazio. E bora lá. Agora demora um pouquinho pra cortar tudo, mas... Pô, até que foi bem rápido. Esse machado aqui já melhora muitas coisas. Já deixa tudo bem mais rápido. Acho que já vai dar pra gente fazer a boia e a base da nossa jangada. Depositar aqui, show de bola. Esse tronco eu vou depositar aqui também. Tá, vamos ver como é que é aqui, gente. Base de bote de madeira. 14 galhos e uma amarra só. Então vamos pegar essa amarra aqui já. Vou cortar mais dois troncos aqui pelo menos. Vamos lá, fazer essa jangadinha. Funciona. Opa. Acho que eu já tô com galho até demais, mas deixa eu já cortar esses aqui. Esse tronco aqui logo também. Veículos. Ué, por que que não quer dar? Ah, eu tenho que tá com a marreta, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu vou soltar uns galhos aqui. Nesse jogo a gente precisa estar com a marreta equipada. Aqui está ela. Ih, já aparece um monte de coisa, né? Que doido. Eu posso fazer em qualquer lugar? Será? Ah, qualquer lugar, pelo visto. Nossa, que barulhão. Esse jogo é bugadão também, né? Ó, uma amarra e... Cinco boias daquela. Então vamos lá. Deixa eu até fazer uma amarra aqui, que a gente tá cheio de amarras. Uma boia. Mais essas quatro aqui. Já vou ter que gastar todas. E agora, hein? Como é que é que será aqui? Ah... Ixi, eu não sei se eu fiz certo. Porque como é que eu vou... Ah, acho que eu tinha que ter feito isso aqui primeiro, gente. Ou não? Vixe, será que é só fazer isso aqui? Não sei se tá certo o nosso bote. Vamos testar daqui a pouco. Ó, temos um botezinho bugado. Tá, deixa eu ver aqui. O que mais que a gente poderia fazer? Piso de madeira. Eu acho que essa base ficou errada. Vamos lá pegar mais amarra e mais galho. Eu acho que tá errado. Uma amarra. Aqui precisa de mais galho ainda. Deixa eu pegar esses troncos. E cortar eles aqui logo. Bora. Acho que agora já dá, né? Esse cursor do jogo é... É tenso. Cadê? Tinha um outro galho também aqui, ó. Vamos ver se dá. Não. Falta mais. Vou pegar mais um tronco aqui. Tô escutando o barulhinho da água pronta também. Bom demais. Ixi, inclusive eu tô precisando, né? E a carne? Será que a carne... Ah, não deu bom, gente. A gente precisa acender mais ela aqui, ó. Então eu acho que é obrigatório a gente usar pelo menos sempre... Dois galhos pra acender a fogueira. Um só não dá, não. Beleza. Beleza. Agora já ficou pronto, ó. Que sacanagem, né? Que safareza. Nossa senhora, essa carne é boa demais. Olha o tanto que encheu, gente. Vamos ver aqui se já dá pra fazer. Já dá pra fazer. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer em cima da boia. Não sei se... Não sei como é que é, pessoal. Mas deve ser que é desse jeito. Ué. Ué. Não é do jeito que eu imaginei. Eu acho que aquela base ali... Já dá pra usar aqui, pelo visto. Não sei se eu faço essa ou não. Acho que eu não vou fazer. Porque parece que tá do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou tentar fazer o piso logo. Pra ver o que que dá. Ó, o piso... Ah, o piso ele encaixa direitinho aqui, né? Ah, vamos ver, pessoal. Não é possível que o jogo... Não deixa ir assim, né? Que bugado. Ah, deixa eu ver o negócio aqui. Piso. Ah, é assim, galera. Ah, então esse negócio aqui... Este negócio aqui... Ele é uma base de boia... Tipo uma boia também, né? Eu achava que a gente só conseguia navegar com esse... Com esse ou com esse. Mas na verdade a gente pode usar só madeira pra navegar. Eu já poderia estar navegando nos outros episódios. Então eu acho que o restante das bases eu vou fazer de repente com... De madeira mesmo. Deixar só do meio de boias esféricas. Eu acho que é isso, galera. Aqui, esse lado aqui já ficou pronto. Só que agora, pelo visto, eu não consigo mais unir, né? Ih, rapaz. Parece que não dá pra unir, não. Que merda, hein? Deixa eu fazer um piso pra esse aqui. Ah, agora ficou unificado, eu acho. É, ficou unificado. Ô, louco. Fiquei com duas basezinhas prontas. Ó, tem até piso de tábua também. Piso de aço. Que loucura. Deixa eu ver aqui as outras coisas também do bot. A gente vai precisar fazer âncora, vai precisar fazer vela, leme. Parece que eu já tenho tudo pra conseguir fazer. Mas vamos aumentar, né? Vamos fazer essa jangada nossa maior. Pra finalizar esse episódio. Completar aqui a seed. Pegar essas amarras. E pegar mais galho aqui desses troncos. Tem uns galhinhos aqui prontos já também. Vamos lá, vamos lá. O problema da base flutuante de galho é que gasta muito galho. Não sei nem se vai dar pra fazer aqui agora, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Base de bote de madeira. Ah, ele vai se atrelando, ó, pelo visto. Ou não? Ué, eu acho que era pra tá dando, mas não tá dando. Tentar mover esse daqui pra cá. Aqui deu, ó. Bugar demais. Nossa, esse barulho chega a estourar o ouvido da gente. Dá um barulhão. Deixa eu ver se dá pra fazer o piso. Falta galho. É. Gasta bastante galho fazendo dessa forma. Mas vamos continuar, vamos fazer mais um pouco. Pelo menos mais um piso ali pra ver como é que vai ficar. Preciso o quê? Refrescar. Ih, rapaz, vamos morrer de insolação. Deixa eu ver aqui, tá com bastante sombra. Ah, é, já tá subindo. Eu acho que quando a gente pega a sombra, a gente já pode até voltar. Deixa eu ver. É, parece que ele continua. É só refrescar rapidinho. Vamos lá, continuar nosso bot. Show. Ó, já temos uma jangadinha, hein. Já temos uma jangadinha. Eu não sei se vocês podem usar o remo desse bot aqui também. Deve ser que dá pra usar o remo. Só que eu tinha achado lento demais, né. Então eu pretendo evoluir essa jangada aqui. Deixa eu destruir essa outra pra ver o que a gente recupera. Nossa, recupera pouquinho, pessoal. Ó, mas já deu pra recuperar uns galhos. Deixa eu ir lá guardar algumas coisas e pegar mais galho. Tem só mais um tronco ali na pilha, mas vamos pegar aqui. Ó, maravilhulis. Acho que vai dar pra fazer mais uma base. Ué, por que não tá pegando o martelo? Aê. Cadê nossa jangada? Tá aqui. Vamos ver. Ó, aqui pra trás já tá identificando. Mas por que eu não consigo fazer pro lado, será? Ah, não! O negócio foi automático, praticamente. Ih, rapaz. E agora? E agora eu vou ter que fazer uma gigante. Porque eu acrescentei isso aqui ou destruí isso aqui, né. Mas vai recuperar muito pouco. Bom, temos o botzinho inicial. No próximo episódio a gente vai finalizar ele. No próximo episódio eu vou dedicar bastante a isso. Pra gente ter pelo menos uma... Finalmente uma jangada, né. A gente vai tentar fazer a vela. Tentar fazer o leme. Fazer a cabaninha aqui também. Fazer um barquinho mais completo possível. Pra gente explorar melhor as ilhas. Espero que vocês tenham curtido aí mais um episódio. Deixa eu até fazer uma print aqui. Com o nosso barquinho, ó. Vocês já devem estar vendo aí de tub. Obrigado aí todo mundo que tá acompanhando essa saga nossa. Deixa aquele like no vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Comenta abaixo o que você tá achando ainda a nossa saga no Strange Deep. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto